A CIDADE NO BRASIL Por isso, devo confessar uma mentira da minha parte. Meu nome, na verdade, não é Brian, é Roy. Ao futuro. Quanto acha que ela vale? Cerca de 3 milhões de libras. Vai roubar tudo? Pode apostar que vou ficar com tudo. Aquele é seu neto? É cedo demais para ser tão íntimo dele. Estou gostando muito de você. Sabe quem você é? A única pessoa que me faz sentir que não estou sozinha. Sei coisa sobre você. Quem você realmente é. Não vai querer fazer isso, Roy. É o jogo. É a adrenalina. E se for? Pelo jeito, você teve um passado e tanto. Bastante para caber em muitas vidas. Não piscar de olhos. A nossa vida muda para sempre. Sabe, é muito estranho fazer coisas que a gente nunca imaginou. Segredos entre você, Deus, o diabo e os mortos. Você não conhece ele. Não piscar de olhos. Tasta até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto